Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre blues A gente vai fazer uma introdução ao blues E nas próximas lives, nessa semana, umas duas ou três lives eu vou falar sobre blues Tá bom? Hoje vai ser uma introdução Onde eu vou mostrar a base do blues, o acompanhamento, os acordes Por onde você tem que começar se você quiser tocar blues, se tornar um bluesman Até mesmo porque no jazz a base é o blues Eu costumo dizer que o blues teve dois filhos, o jazz e o rock Cada um para uma vertente diferente Mas é o blues que está na liga, o blues que está por trás disso aí Então entender blues vai ajudar você a tocar jazz, vai ajudar você a improvisar É uma música muito boa para improvisar Então é livre, com uma única escala você toca sobre todos os acordes É bem expressivo Então assim, é legal para quem está começando a improvisar Sentir o gostinho de criar frases Uma única escala É legal para quem está começando a improvisar Amém. 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 Então é isso aí. Por onde começar se você quiser aprender blues, né? Primeira coisa que você tem que saber é que, como eu disse, né? O blues é a essência, é a origem do jazz, também do rock, né? Mas principalmente do jazz, tá? Ele tem a base lá nas músicas spirituals, né? Que é uma mistura dos cantos africanos, também as escalas africanas, os batuques africanos com a música sacra, né? Com a música tanto da música protestante quanto também da música católica, né? Sacra católica que era ouvida pelos escravos. Então o blues é uma música dos escravos que estavam ali ouvindo o que os seus senhores cantavam, né? Então eles ouviam aqueles hinos, né? Aquela música sacra. E eles tentavam, de certa forma, reproduzir aqueles sons, mas usando as escalas africanas. Então você vai ver que tem algumas notinhas no blues, que vai estudar mais pra frente, que tem uma sonoridade diferente, que é a chamada blue note. Não é uma coisa que não é nem essa nota, nem essa. É algo no meio, né? Isso vem dessas escalas, né? Que eram usadas na música africana. Então, a origem tá ali, nas lavouras de algodão, nos Estados Unidos, os escravos, cantando, tentando cantar a música que eles escutavam, mas da forma deles. E aí surgiu essa música tão marcante, tão característica, tão particular, que é o blues. Tá bom? E aqui eu vou mostrar um pouco da origem, pra você saber por onde começar. Então uma coisa que os blues menos, né? Depois foi evoluindo, né? Aí veio os blues mais sofisticados, veio jazz, né? Outra vertente foi mais pro rock. Mas o blues tá ali na raiz, né? Tá ali na base. No canto, né? Spiritual. Então, depois que a coisa foi evoluindo, muitos blues menos, né? Vou até diminuir um pouco esse zoom aqui, pra você conseguir ler. Muitos dos blues menos, né? Os caras do blues, eles davam nomes engraçados, né? Pra eles, né? Se você pegar a galera do blues, você vai ver muito isso, né? Cindy Cashdoller, Willie Brown, Willie Cachorro Cego, né? Traduzindo já aqui pro português. Os nomes eram muito engraçados. E de onde vinham esses nomes, né? Aí vem disso aqui, ó. Se você quiser fazer o seu nome de bluesman, Só que eu encontrei uma vez, achei muito interessante, uma tabelinha pra você criar seu nome de bluesman. Como é que você faz isso? Você pega aqui, ó. Seu primeiro nome, as iniciais, né? Do seu primeiro nome, do seu segundo nome, nome do meio, e as iniciais do seu último nome. Aí você escolhe a palavra aqui. Então, se você se chama, por exemplo, José da Silva Xavier, Aí você vai pegar as iniciais de José, que é J, tá aqui, ó. Bonney Silva, pro nome do meio, que tá aqui, ó. Cadê o S aqui, ó? Bad Boy. Então, Bonney Bad Boy Xavier, que é o C aqui pra pegar o último, Hopkins. Então, seu nome de bluesman vai ser Bonney Bad Boy Hopkins. E aí é muito divertido você fazer isso, né? O meu só tem dois nomes, Fernando Vieira. Então, pega aqui o primeiro e o último. Fernando, tá aqui o F, ó. Hollering. E Vieira tá aqui, ó. Vou ver. Jenkins. Roller e Jenkins. Se você traduzir, dá coisas engraçadíssimas, né? Isso daí, né? Cada nome deles. Tipo aqui, ó. Fat. Fat Bones Jackson. Fat Bones Jackson. Ou Jackson dos ossos gordos, né? Então, é muito engraçado os nomes, né? Ó, Fingers. Pretty Fingers Smith. Smith dos dedos pretty é bonitos, né? Smith dos dedos bonitos. Então, assim, é muito engraçado você criar o seu nome de bluesman. Usando essa tabelinha aqui, tá? E esse PDF que eu tô mostrando, tá lá no nosso grupo da Masterclass. Então, se você ainda não se inscreveu, o link tá aí no vídeo, embaixo na descrição. Clica, já entra pra esse grupo do Telegram. Tá distribuindo vários materiais lá dentro, tá? Esse material tá com uma senha que eu vou falar depois aqui na live. Então, assiste, que eu posso falar a qualquer momento aqui. E não sei, né? Que momento que eu vou falar essa senha. Na verdade, eu até esqueci essa senha. Vou tentar lembrar aqui. É que eu fiz dois PDFs, cada um tem uma senha diferente. Eu tenho que lembrar qual é de qual. Eu não anotei. Então, precisa entrar lá pro grupo. Também clicar no outro link pra se inscrever. Aí, a galera que tá entrando aí, que tá participando, ó. Tem 11 pessoas. Cria aí seu nome de Bluesman, usando essa tabelinha aqui, ó. Vou diminuir aqui, ó. Vou colocar aqui pro lado. Cria aí... Vou abrir aqui só o monitor. Cria os seus nomes de Bluesman aí e escreve aí pra mim, pra eu ver. Escreve qual foi o que vocês chegaram aí. Cada um... Você vai ver, cada um mais divertido que o outro. Escreve aí durante a live qual o seu nome de Bluesman Que você conseguiu fazer aqui com essa tabelinha aqui. E é engraçado que todos funcionam, tá? Se você lançar, pode saber que vai ser sucesso. Então, assim, ó. É o nome que pega. Sabe? Aqueles nomes bem sugestivos mesmo de Bluesman que dá certo. Se você quiser ter sucesso como Bluesman, tem que ter seu nome de Bluesman, tá? Antes de aprender qualquer escala de Blues, você tem que ter seu nome de Bluesman. É isso aí, William. Ativou o sininho, colocou as notificações. É isso aí. Aquelas notificações todas lá. Máxima, né? Pra chamar tudo. Olha lá, ó. O Catnip colocou o nome dele. É Ugly Bones Davis. Ó, Davis dos ossos feios, né? Ugly, acho que é feios. Horríveis. Pô. Davis dos ossos feios. É muito doido os nomes de Bluesman. Mas é muito divertido fazer isso aí, tá? Vão colocando aí o nome de vocês. Vão dando like. Vão compartilhando. Essa live é bem pra quem tá começando também. Mas, durante as outras, nas próximas, eu vou avançando na matéria de Blues. Tá bom? Então, a primeira coisa, depois de criar o seu nome de Bluesman, né? Você vai criar o seu nome de Bluesman primeiro. Esse aqui, ó. É o Robert Johnson. É uma lenda do Blues, né? Robert Johnson inspirou o filme A Encruzilhada. Então, quem não assistiu ainda, é um filme mandatório pra quem quer aprender Blues. Quem é ficcionado, gosta de Blues, viu esse filme. Eu pirei quando eu vi. É com aquele ator Ralph McKeown, que fez o Karate Kid lá do início. O primeiro Karate Kid. Então, é fantástico o filme. Eles contam a história de um garoto que tocava música erudita, violão clássico, mas também gostava de Blues. E aí, foi atrás da 29ª música perdida de Robert Johnson pra gravar essa música. Ele queria ser igual a Eclepto, quem gravou Crossroads, né? Crossroads era do Robert Johnson também. E foi o maior sucesso. Então, ele queria a música 29, a música perdida. E ele encontra um gaitiça, tava preso, né? Numa hospital-prisão. E que engana ele, falando que se ele tirasse ele de lá, ele ia levar ele pro Mississippi. Ia mostrar a 29ª música do Robert Johnson, que ele tinha ouvido essa música, ele conhecia. Só que aí você tem que ver toda a história pra você ver o desenrolar disso. E o mais legal, no final, o duelo de guitarras dele com o Steve Vai, cara. É o próprio Steve Vai que aparece no vídeo, no filme. Muito massa. Inclusive, a trilha sonora do filme todo é o Steve Vai. Né? Umas montagens um pouco toscas, assim. Na hora que o Ralph McKeown tá mostrando, dá pra entender que ele sabe um pouco de guitarra e violão. Só que na hora que mostra a mão fazendo mesmo, é a mão do Steve Vai. A mão tá muito diferente, cara. Então, assiste esse filme. A Encruzilhada, Crossroads. É lá, ó. É o aluno do demônio do Steve Vai. É isso aí. Ele vai pra... O Willy Cachorro Cego, que é o gaitiça, ele vai pra recuperar a alma dele. Que ele tinha vendido a alma pro diabo pra conseguir fazer sucesso. A mesma coisa que diz a lenda, né? Que Robert Johnson fez isso. Por isso que o Robert Johnson desapareceu. Mas isso aí é lenda. Inclusive, tem um documentário no Netflix sobre a vida do Robert Johnson. Também vale a pena ver. Tá? E aí, no final, conclui mais ou menos falando que é... Isso aí é uma lenda mesmo, tá? Fala que ele desapareceu, nunca acharam o corpo, não sei o que e tal. Mas não é bem assim, não. Então, assiste lá o filme, a Encruzilhada. E depois assiste o documentário sobre a vida do Robert Johnson. Que é muito bacana, principalmente pela trilha sonora, tá? O filme é legal, mas a trilha sonora é melhor ainda. Vale muito a pena e você vai pirar. E foi assim que eu comecei a gostar de jazz, tá? Eu não comecei direto no jazz, não. Eu ouvia rock clássico, né? Tipo, Daddy Straits. Ouvia também Harry Clapton, essas coisas. E depois caí no blues. Fiquei louco pelo blues. E depois do blues, que eu comecei a me interessar pelo jazz. O som do jazz me fascinou. Aquele som mais sofisticado. Aquelas guitarras gordas, né? Aquele som mais grave. Eu ouvi umas guitarras assim, é um som fechadão. Sabe, eu ouvi aquele som de guitarra de jazz, aquela vassourinha, baixa acústica. Eu fiquei louco pelo som. Mas veio gradativamente através do blues. Então comecei gostando de blues. E aí, assiste os dois, o filme e o documentário, pra você ter uma ideia melhor. E cria seu nome de blues. Depois, você já se familiarizou, vai escutar os blues aí.